Olá, seja bem-vindo ao canal Churrasco de Piada e Prédio. Na receita de hoje vamos ensinar a vocês a fazer um delicioso bife de alcatra ou miolo de alcatra acebolado no disco de arado. No disco de arado você vai poder estar utilizando tanto no teu fogão, se você quiser fazer o teu suporte para fazer na tua churrasqueira ou ainda no suporte para fazer com álcool, que é um pouco mais perigoso, tem que ter um pouco mais de cuidado, você pode preparar. O importante é você fazer as tuas receitas. Hoje nós não estávamos preparados para fazer a gravação, resolvemos gravar de última hora, é uma segunda-feira, dia para estar descansando, mas estamos aqui testando a nossa mente e preparando mais uma deliciosa receita para vocês. Antes, não deixe de se inscrever em nosso canal, compartilhe as nossas receitas, deixe aquela espetada legal aqui no like aqui embaixo, para que mais pessoas possam estar acompanhando os nossos vídeos e também tenha acompanhado aí que a maioria dos nossos inscritos tem esquecido de deixar o sininho ali para receber as notificações de nossos vídeos aí. É importante que vocês estarem recebendo aí toda semana, toda quinta-feira, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, vai um vídeo ao ar aí. E também gostaria de agradecer aos nossos parceiros do nosso canal, sem eles nada disso aqui seria possível. Primeiramente aí o nosso amigo Guilherme lá das camisetas e bonés Black T-Shirt. Guilherme, um forte abraço, até o Guilherme recentemente veio aqui trazer umas camisas dele para que nós possamos entregar a um comprador, daí a minha menina acabou falando até o inglês mais bonito que o meu, né? Criança é muito mais esperta que a gente nesse sentido, o meu inglês está bem ultrapassado aí. Guilherme, um forte abraço. Também ao Beto e a Edna, lá das caixas assim, esquenta-peito, dedo de moça. Um forte abraço para vocês, Beto e a Edna aí, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar preparando uma costela aí a fogo de chão, hein? Quem sabe a fogo de chão. E também ao Rodrigo, lá da Emporio Calderari, um forte abraço, Rodrigo, obrigado aí pela lembrança do vinho que você nos concedeu. Logo, logo a gente vai estar degustando desse delicioso vinho. Também nós fazemos entrega aqui para a região metropolitana de Curitiba, de Araucária e região. Também gostaria de agradecer ao Bruno, lá da Del Fuego Alimentos. Bruno, um forte abraço, obrigado aí pelos kits e churrascos que você deu aqui de sal, para que nós possamos aí também estar sorteando logo, logo para os inscritos aqui do canal, bem como também para aqueles que acompanham o nosso Instagram, que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. E hoje nós vamos estar utilizando aí o especial blender, é para estar temperando aí o nosso delicioso miolo de alcatra. A gente vai fazer em tiras, vai ficar bacanizado. Esse aqui é o Power Trio que você pode utilizar lá da linha da Del Fuego Alimentos. É especial para você que é dono de casa, o senhor que é dono de casa não, né? É para acabar dono de casa, né? Para o senhor que trabalha em casa duramente, o dia a dia aí, né? Ajudando a esposa, que gosta de estar na cozinha, manuseando os alimentos, fazendo o almoço. Eu já não gosto muito de fazer questões ali no fogão, arroz, feijão, meu negócio é carne. Então, isso aqui é especial para você que gosta de estar mexendo com carne aí no dia a dia de sua casa. Pensa num tempero bacanizado aí. Então, para a receita de hoje, não tem muito segredo, como sempre aí, né? A gente vai estar utilizando aí aproximadamente um quilo, um quilo e meio de miolo de alcatra, bem como também o especial blender aqui do Power Trio, lá da linha de produtos da Del Fuego Alimentos. Então, pense no tempero bacanizado que a gente vai estar utilizando. Vamos abrir aqui. Aí, tirando o fitezinho que a gente vai estar utilizando. Está aqui do ladinho. Esse aqui é o especial recomendado para carnes vermelhas. Então, pensa no cheirinho, no aroma que deixa no seu alimento. E o mais importante, não perder o sabor da carne. Muitas vezes a gente fica usando aí vários condimentos para colocar na sua carne, ou até mesmo na sua salada, que acaba tirando aquele tchan, aquele gostinho a mais que você vai encontrar na sua carne. Então, esse é o tipo de tempero especial para carnes vermelhas que a gente vai estar utilizando aqui na receita de hoje. Além também de fazermos aí a nossa receita com cebola vermelha. Mas você pode fazer cebola de sua preferência. Se você quiser enfeitar mais aí no pavão, pode colocar pimentão verde, pimentão amarelo, enfim. Use a sua criatividade na nossa receita ou está utilizando somente a cebola vermelha. Além, não podemos deixar de ladinho aí a nossa manteiguinha, que a gente vai estar utilizando aqui para selar o nosso disco de arado. E sem muito churumelhas, vamos já pegar aqui o nosso 1,5 kg de alcatra. Aproximadamente a faca quase não está boa, né? Então, se você quiser fazer inteira, você pode fazer inteira. Fica a seu critério. Eu vou estar utilizando aqui, eu quero fazer ela em tiras, tá? Para ficar bacanizado. Então, vou deixar de ladinho aqui. Então, fica a seu critério. Se você quiser fazer ela inteira, eu pedi para aquele amigo açougueiro para ele passar na máquina, para ficar um pouco mais macio. Embora é uma carne de boa qualidade, não há necessidade de passar na máquina. Se você quiser, você pode também estar tirando essas membraninhas que ficam aqui do lado do alcatra, que vai acabar dificultando o processo de mastigação. Então, esse é o famoso corte do cunhado, que você vai dar para o cunhado mastigar na hora que for fazer o assado. Olha que legal isso aqui, ó. Então, não tem como mastigar isso aqui. Então, nós vamos tirar. Na hora que ficou um pouquinho de carne, a gente vai estar cortando aqui já na sequência. E assim que eu terminar de realizar o corte aqui, eu já chamo vocês novamente para ver como é que ficou aqui os cortes que eu vou fazer em tiras, tá? Miolo de alcatra em tiras no disco de arado. Terminamos de cortar o nosso miolinho de alcatra. Então, ficou no formato de tiras. E agora, nós vamos temperar ela. Eu vou optar para temperar antes aqui. Vamos colocar uma quantidade moderada de sal aí, desse especial blend aí da Adel Fuego Alimentos. Ela, na verdade, não é um blend, né? O blend é uma mistura, né? Vamos ver o que tem bem certinho aqui atrás, ó. Tem sal, tem mostarda, alho, cebola, pimenta. Bacanizada, tá? Então, vamos moderar a quantidade por causa do sal, né? Lembrando que sal de menos, você consegue corrigir. E sal de mais, não. Vamos colocando aqui e mão na massa. Já é o suficiente. Se faltar sal, a gente corrige depois, tá? Não tem muito segredo. Olha que bacanizado ficou o nosso tempero aqui. O aroma que está saindo daqui, pensa que extraordinário, hein? Vamos colocar mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Isso, bacana. A nossa pressão vai lá nas alturas, né? O peso já não ajuda muito, então faz parte do processo. Vamos controlar a quantidade de sal. Ficou bacanizado. Vamos reservar aqui do ladinho. E vamos entrar com a cebola roxa, tá? Nós vamos cortar, como sempre aí, a moda bruta, tá? Uma dica aqui para vocês, que sempre gostam de cortar cebola. Nunca tire o cabelinho dela aqui do lado, tá? Que a partir do momento que você tira ela aqui, ela começa a desmanchar na hora que você está cortando ela. Então, você mantém ela aqui até a hora que você iniciar o corte. Na sequência, nós voltamos para mostrar como ficou aqui o corte da nossa cebola. Eu vou cortar ela, deixar ela com um pedaço maior para ela não sumir. A ideia também é a gente ter a cebola aparecendo na nossa receita. Muitos acabam aí fazendo a cebola bastante pequenininha, picadinha. Ela desaparece, ela dissolve, né? Então, vamos deixar ela na moda bruta mesmo, tá? Mais ou menos com um dedo de espessura, o corte para ela aparecer aqui durante o nosso preparo do nosso miolo de alcata. Tirinhas de miolo de alcata. Pensa na delícia que vai ficar esse daqui, que é extraordinário. O cheiro que está vindo aqui, o aluno desse especial blender aqui é fenomenal. Voltamos na sequência. Voltamos. Uma correção aí, a produção estava me corrigindo. Diz que eu falei no vídeo aí, que era cebola vermelha, tá? Não é cebola vermelha, é cebola roxa, tá? Que você vai utilizar. Estou usando quatro cebolas aí, tá? Bastante bacanizada. Daí já cortamos ela aqui, tá? Em tiras, conforme eu falei para vocês, a moda bruta mesmo aí. Ah, então ficou bacanizada. E também agora, vamos acrescentar, a hora que a gente já for ligar o disco de arado, duas colheres de manteiga, tá? Não dá para colocar muito também. E lembrando, né? Se faltou sal, depois no finalzinho a gente corrige, tá? Essa receita, é uma receita que você pode estar fazendo da maneira que você acha que é melhor. Acrescentando mais ingredientes. Tem pessoas que acabam colocando na cebola aquele molho de soja, né? Vulgo, a marca shoyu, né? Acaba colocando aqui para acompanhar. Também fica gostoso. Porém, nessa receita a gente não vai estar utilizando. Também, você pode estar usando alguns acompanhamentos de molhos, tá? Para servir essa porção aqui, que tira as de miolo de alcatra, a cebolada. Eu ainda vou experimentar com o molhinho português que eu ganhei do motorista, que é um amigo meu aí, um estradeiro. Um forte abraço, Almir. Obrigado aí pelo mimo. A gente quase não gosta de uma conserva aí. Pensa, que molho português extraordinário. E agora, sem muitas chorumelas, nós vamos acender o nosso arado no fogão, tá? Deixar ele tinindo ali a temperatura bastante elevada. E largar aí a manteiguinha, deixar bem lubrificado o nosso arado. E na sequência, a hora assim que tiver bem quente o arado, a gente já vai entrar com as nossas tiras de miolo de alcatra. E posteriormente, em seguida, a cebola cortada aí. Beleza? Vamos lá para o fogão, então? Já chegamos aqui na cozinha. Já acendemos o nosso fogão aqui com o disco de arado. A temperatura está ficando bacanizada, ainda não está 100% da maneira que a gente quer. Então, você pode fazer um teste, tá? Vai depender da espessura do seu arado. Você ficar segurando na ponta dele aqui, ó. E a hora que esquentar, né? Pegar uma temperatura bacanizada aqui em cima, é a hora que você largar a tua manteiguinha, tá? Se você quiser, você pode fazer com azeite. Eu, particularmente, prefiro fazer com a manteiga, que ela dá um gostinho a mais. O azeite, por ele ser um pouco mais encorpado, ele acaba pegando um gosto mais forte na carne, tirando aquele sabor que a gente deseja, né? Dessa porçãozinha aqui de tiras de miolo de alcatra. Aí, está ficando já bacana. Vamos esperar a temperatura subir mais um pouquinho aqui, que já estou com fome. Pensa numa fome que já está dando cheirinho ali, nesse especial blend, e essa mistura de temperos aí que o pessoal da Delfueco Alimentos está nos proporcionando aí. Bacana, né? Mais uma vez, lembrando, você que é dona de casa, senhor que trabalha em casa também, procure o pessoal aí da Delfueco Alimentos, tá? Que eles vão ter, atender vocês aí. Debate pronto, tá? Mandou a mensagem no WhatsApp, eu ligar nesse número que apareceu na tua tela aí, que eles vão entrar em contato com vocês aí, ok? Você também que é comerciante aí, quer deixar um tia a mais no teu comércio aí, procure eles aí, tá? São várias linhas de kits de temperos para churrascos aí, que você vai poder oferecer no teu comércio aí também, tá bom? Vamos lá, temperatura está ficando bacanizada, não vou me arriscar a colocar o dedo no meio do disco de arado, porque deve estar quente. Vamos aguardar mais um pouquinho ainda, esperar a temperatura subir. E lembrando aí que a gente já está preparando umas receitas aí, a gente já está em mente que é de tirar, de dar água na boca, tá? Um preparo assado lá no nosso, na nossa churrasqueira, que é um de tambor, de tanque de combustível e de caminhão, bem antigo. Essa churrasqueira tem história, inclusive gostaria de mandar um forte abraço ao meu amigozinho, é ozinho, foi ele que me vender essa churrasqueira aí, e não devolvo mais, tá? Não vou vender mais não, pode ficar tranquilo que aqui da casa do, que é de prédio, ela não sai, tá bom? Só sai desmontada de tantos aí, conforme a gente vem preparando aí os nossos assados. Tem usado bastante ela, tem de grande valia por sinal. Pois bem, está quase no ponto, né? Vamos chegar, aproximar a mão aqui. Rapaz, eu acho que já dá para colocar aqui a manteiguinha, vamos ver? Olha lá, rapaz. Que maravilha, hein, que é de prédio. Olha o cheirinho de manteiga. Agora a gente vai hidratando bem a nossa arada aqui, e aproveitar a alta temperatura, e largar o miolinho de alcatra, as tiras aqui do miolo de alcatra. Se você não quiser queimar a tomanteiguinha, quiser jogar um pouco de óleo, ainda o azeite, pode jogar um pouquinho também, mas eu não vou utilizar aí. Beleza? Vamos colocar então o nosso miolo de alcatra aqui. Teve um dia que eu fui jogar aqui, acabou espalhando um pouquinho de gordurinha na minha barriga aí. Acabei dando um pulo aí, um vitinho a mais, que inclusive o nosso amigo aí, Guilherme das camisetas Black T-Shirt, ficou tirando o sarro de mim, mas não tem problema. Faz parte. Vamos largar aqui do lado? Isso aqui, olha que bacana, hein? E agora, fico trabalhando com o miolinho de alcatra aqui, tá? Se você quiser manter uma colherjinha de pau, ou ainda quiser usar um pegador, sair separando ela aqui, fica até ao critério, tá? A cebola, nós vamos largar por último, tá? Lembrando que eu eu gosto dela ao ponto, tá? Não é bem passada e nem ao ponto menos, é ao ponto, tá? Então eu vou dar aquele susto bacanizado nela aqui. Olha o cheiro que está vindo aqui. Bom, para não demorar, não fica muito longo o nosso vídeo aí, a gente vai terminar o preparo aqui e já já eu chamo vocês e já falo qual foi o tempo que a gente utilizou aqui para fritar o nosso miolinho de alcatra aí que ficou marinando no tempero especial blend aí da Del Fuego Alimentos. Já voltamos aí. Já tiramos, ó, o nosso miolinho de alcatra, a tira dela aqui ficou fenomenal. Pensa num cheiro bacanizado. E a gente vai aproveitar esse líquido que soltou da carne para marinar a nossa cebola, tá? E assim que estiver finalizando aqui a cebola, a gente já vai acrescentar o nosso miolinho de alcatra aqui. E já voltamos na sequência para mostrar para vocês aí essa deliciosa receita de hoje. Voltamos, então. Já deu uma reduzida bacana aqui na cebola, né? A gente usou aquele líquido que ficou da carne aqui para dar aquela refogadinha nela. Pode ver que a cebola, ela está aparecendo bem aí. Então essa é a nossa ideia. E agora vamos largar o miolinho de alcatra, né? As tirinhas dela aqui e deixar chegar ao ponto que você deseja, tá? Fica a teu critério aí. Se quiser fazer ela um pouco mais frita, maravilha! É só uma questão de tempo, só ela vai ficar mais seca, né? Até porque a espessura dela, o corte dela ficou bem fininho. Também você pode optar, se quiser pedir para o teu açougueiro, cortar em dois dedos, tá? Do miolo de alcatra, tá? Que daí você pode fazer, dar aquela assustada legal nela aqui no arado, tá? E que ela vai aparecer também bacana, tá? Enfim, a opção fica a seu gosto. A gente preferiu aqui utilizar as tirinhas do miolo de alcatra. Eu já vou dar uma caçada em uma aqui para vocês verem como é que ficou essa tirinha. Vamos pegar essa aqui, ó. Pera lá. Aí, ó. Hum! Rapaz! Muito bom! A pimentinha que tem nesse blend aqui, muito bacana! só vamos finalizar e já mostrando para vocês, tá? Algumas pessoas me perguntaram, Luiz, você mastiga muito antes de engolir o alimento. Por quê? Eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás aí, aquela famosa de N. e se eu não mastigar bem o alimento, que é o desejável, né? Acaba entupindo aqui, né? O esôfago, né? Então, eu vou me afogar com o alimento, literalmente. Então, vamos mastigar bem, né? Para ajudar também no processo de gestão, né? Sentir bem o sabor da carne. Então, eu prefiro mastigar bem para não ter problemas futuros aí, né? Então, essa é a nossa ideia, tá? Que vocês acabam vendo, falando que a carne é dura. Não tem nada de carne dura que estão mastigando porque é o processo correto mesmo aí, tá bom? Se você é especialista na área aí, deixe aqui embaixo nos comentários dos nossos vídeos aqui quantas vezes nós temos que mastigar o alimento, principalmente a carne, para não demorar tanto o processo aí da digestão do alimento. Beleza? Já voltamos por mostrar para vocês já o nosso prato montado aqui e degustar com a cebolinha junto, tá bom? Já voltamos. Voltamos. Já estamos com o nosso prato aqui já servido. Pensa no pratinho extraordinário. O aroma que está saindo ficou do meu gosto, tá? Tem pessoas que gostam mais passada, né? Deixar ela um pouco mais passadinha ali no arado. Fica a teu critério, né? Nossa cebola está aparecendo aqui no prato. A ideia era essa, né? Só deu uma reduzida nela. E vamos provar, né? Vamos provar para ver como é que ficou o nosso miolinho de alcatra, né? As tiras do miolo de alcatra aqui com cebola, acebolado. Vamos pegar aqui, para lá, para lá. Muito bom. Pensa na explosão de sabores que está vindo aqui. Também feito com a especial blender aqui da Del Fuego. Pensa no sabor que ficou. O toque da pimentinha, o final dela, assim, não é forte. Muito bom. Faço essa receita. Se vocês quiserem acompanhar, colocar alguns molhos aí, fica até o critério. Eu prefiro, dessa maneira, até falei que ia usar o molho português, né? Depois aí que nós acabamos as gravações aqui, eu vou degustar o molhinho português aí. Vai ficar bom também. Já experimentei outras carnes, ficou extraordinário. No mais, é isso. Um forte abraço para vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Olá! Esqueci o que é falado. Gritão. Também ao pessoal de... Pode, por favor. Olha, eu beijo agora. Eu tenho essa parada aqui. E aí